Oi, gente! Passando pra contar um pouquinho pra vocês deste projeto, que é o Pop Pop Go Pernambuco. Eu saí daqui de São Paulo, fui até uma Grécia de Pernambuco fazer uma curadoria das melhores marcas e as melhores oportunidades de negócio pra você, lojista. Gente, eu já aviso, tem muita oportunidade. Você vai encontrar aqui fabricantes. Muitas dessas fábricas eu conheci, outras não, mas de qualquer forma, a gente tem todo o contato com a marca, mesmo que seja de forma virtual, a gente tem contato com o fabricante, a gente entendeu um pouco da marca. Eu não consegui em todas as marcas, principalmente por causa de tempo também, por causa da logística, mas assim, a maioria eu visitei, eu entendi, eu vi o processo de fabricação, a qualidade dos produtos, o amor das famílias ali pelo que eles estavam fazendo e já aviso, gente, uma excelente oportunidade de negócio. Por quê? A maior parte das fábricas trabalham com pronta entrega, ou seja, toda sexta ou sábado eles lançam novas coleções. Então você não precisa ter um grande estoque, você pode comprar semanalmente e ir repondo o que você precisa. Segundo, o mínimo de peças pra ele ali por pedido é muito baixo. Então pra você fazer um teste da marca, pra você conhecer o produto, vale muito a pena pra você às vezes repor alguma coisa no meio da estação. Eles são super antenados com as tendências de moda, tecnologia, muita tecnologia. Eu visitei as fábricas, as máquinas tecnológicas. Gente, a gente não tá falando de fábrica de fundo de quintal não, a gente tá falando de marcas muito legais. A diferença é que elas não têm visibilidade, quer dizer, não tinham, né? Porque aqui no Pop Pop todo mundo tem visibilidade. Na verdade não é todo mundo, gente, é só quem faz um produto legal. O parâmetro de eu colocar uma marca aqui no Pop Pop é que ela tenha um bom produto. E foi isso que eu encontrei lá. E assim, o preço também é muito bom, gente. O que eu falo pra vocês, pra vocês me perguntarem, todo mundo sempre me pergunta, ah, é caro ou é barato? Isso é muito relativo pra eu explicar pra vocês. Porque às vezes o que é caro pra uma pessoa não é caro pra outra. Mas o que eu quero dizer pra vocês é o seguinte, um conjunto de R$50 vale R$50. O preço é muito justo. Um vestido de R$30 vale R$30. Um conjunto ou um vestido de R$100 valem R$100. Então, o que eu quero que vocês entendam é que é tudo muito justo. Entre em contato agora com os fabricantes, façam os seus pedidos. As peças de muita qualidade, com muitas opções de bons negócios. Gente, pensem em bons negócios. Foi uma viagem incrível. Eu fiz agora em abril de 2024 e espero voltar em 2025. A qualidade é tão boa que eu estou até usando, gente. Olha, essa peça é de uma das marcas. Meu filho também usa. Então, fiquem tranquilos pra fazer bons negócios. Olhem todas as marcas. Vocês vão encontrar abaixo fotos, vídeos, informações, contato, links, whatsapp. Vocês vão encontrar todas as informações pra que vocês possam fazer bons negócios. Porque vocês já sabem, né? O melhor da moda infantil está no Pop Pop. O que vocês já sabem?